Bom dia galera, tudo bem com vocês? Vamos focar, ó Quarta-feira, 11h40 da manhã É... Bom dia 16 Pois é galera, descarreguei ali no... Da Baiana né, carreguei a instância pra João Pessoa, João Pessoa descarreguei na quinta Carreguei no sábado pra Belém Aí sábado né, descarreguei ontem, desça E aí descarreguei, tô seguindo aqui pra Cailândia de novo Vamos carregar novamente Agora é pra Itambé, Pernambuco O x-caro aqui tá... congestionado né, sei que fazer o que aconteceu Tchau, tchau. 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 Sabem que quando você está parado no seu carro que o outro começa a andar e você acha que é seu carro que está descendo? Já que aconteceu agora, essa carreta aí da Transmagna descendo e eu tacando o pé aqui no freio pensando que era eu. Liberar pessoal, libera o pessoal, fica difícil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos aqui por o pé desfito aí, tem hora que segura o pessoal Vou tentar agora mostrar o rio que eu falei que ia mostrar a vocês Vou segurar no celular aqui Vou ficar tremendo aí porque a mula não tem jeito não Aqui é a divisa O balneário que eu falei aqui Aqui é o painelzinho da mula Já rodei 457km a média 3.0 Vinha pisando ali E aqui é Rintinga do Maranhão É isso aí galera, valeu, tudo de bom É só ficar registrado aí um pouquinho a viagem Galera, é só pra falar que falta 76km ainda Que a gente já filmou né, na última viagem Tá nublado também hoje Ontem no Belém choveu E é isso aí galera Vídeozinho mesmo pra Vou ficar colocando agora os vídeozinho pequeno né Às vezes você quer mostrar a cidade toda Porém o vídeo fica muito grande Aí a galera acaba não assistindo Olha, tem esse posto aqui ó É isso aí, vamos acelerar Valeu, tudo de bom aí galera Já passei pelo 10 bichos desse aqui ó 30 metros 113